Salve galera, sejam mais-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bel Joga, hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo diferente, eu tô trazendo aqui um react, vou assistir aqui pela primeira vez o vídeo do Jurassic World Evolution 2, pra quem sabe eu fiz várias lives do 1, é um jogo que eu gosto bastante, não trago com tanta frequência, mas sempre que dá eu tô jogando ele e trazendo pra vocês. E hoje eu vou estar aqui juntamente com vocês aí, reagindo aí ao trailer, pra quem não viu ainda o trailer novo do Jurassic World Evolution 2, tá galera? Então vem comigo, já deixa teu like, compartilha, deixa teu comentário aí embaixo do que você achou do trailer e o que você espera dessa nova versão do jogo, da parte 2. Então bora lá, vou dar um play aqui gente, vem comigo, vamos curtir esse videozinho que eu não vi ainda. Nós ignoramos todas as ordens, esquecemos os sonhos, olha que massa o cenário, é bonito esse jogo, ficamos com as genéticas, como se fossem brinquedos. Que da hora galera, olha que massa o cenário incrível, não tomemos cuidado e agora, aqui nós estamos. Ah, que da hora galera. Esse é um mundo muito diferente. Ah, mosasauro galera, olha aí. Chegando em 2021. Ah, é um trailer pequenininho né gente, é chegar no trailer maior até. E é, dá pra ver que aparentemente o mundo atual foi tomado pelos dinossauros, é o que parece pelo menos. E a gente provavelmente vai ter missões dentro do próprio mundo galera. Sensacional, gostei, gostei gente. Bem curtinho esse clipe, até achei que era maiorzinho, pensei. Mas realmente, vai sair pra Steam, PS5, PS4, Xbox Series, XES e também Xbox One galera. Então, pra quem não conhece o Jurassic World Evolution, é um jogo de gerenciamento de parques, onde a gente gerenciou o parque dos dinossauros galera. Show de bola, aqui a gente pode ver, ó. Aqui a gente pode ver que a gente tem cenários, ó. A gente tem cenários aqui do mundo real né gente, aqui parece ser o deserto. Aqui parece ser algum local, você pode ver que tem aqui uns cercados. Com os negócios do PT, tem umas montanhas aqui atrás, então parece ser cenários bem diferentes um do outro. E tá tudo misturado, como se eles tivessem invadido aqui, eles não estão presos em jaulas né galera. Provavelmente deu algo errado na criação. E agora, nice, nice galera. Então é isso galera, vídeo curtinho aí pra ver com vocês o trailer juntinho. E deixa aí no comentário o que vocês acharam nesse trailer, o que vocês esperam, o que vocês querem de diferente que não viram no mundo, tá galera? Então obrigado pelo carinho e apoio, e bora lá então. Vou deixar o vídeo no final e na entrega pra vocês, tá galera? Um grande abraço, valeu, falou! Um grande abraço, valeu, falou!